Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Carlos, e hoje vou estar fazendo mais uma análise de Forex para vocês. Eu opero no gráfico de uma hora, tá pessoal, para dar tempo para as pessoas que acompanham o canal também entrarem na operação. E hoje eu vou estar começando, como sempre, pelo ativo SDJPY. No último vídeo eu disse para vocês que a gente estava com uma transmissão de alta, vou trazer uma linha aqui para vocês. Essa é a tendência. Vamos lá aqui, agora tem que ajustar a linha para cá. E o melhor ponto de entrada, o mais interessante, não posso recomendar que vocês façam isso, mas um ponto de entrada interessante seria nessa pernada aqui, que cruzou a média móvel de 20. Agora é só esperar, eu vou esperar ela fazer o pullback, tocar na média de 20 e subir de novo, fazendo um pivôzinho aqui. Eu comprei no topo desse pivô, seria interessante fazer uma compra aqui com o stop lá abaixo do fundo mais alto, atrás também da média móvel de 20. E aí eu projetaria o alvo, só que o pivô ainda está sendo formado, então a gente vai ter que esperar. No SDCHF, deixa eu colocar aqui, vamos ver, a gente está vindo de uma tendência de baixa que está se enfraquecendo, porque ela está chegando perto da linha de 200, e agora parece que estamos tendo um sinal de reversão. E agora, assim, o melhor ponto de entrada, o mais interessante, seria, a gente pode ver aqui, tem esse fundo, que não foi rompido, teve bastante resposta da parte compradora. Aí, ganhou força, desceu, subiu, desceu de novo. Só que esse fundo aqui, ele é mais alto que esse fundo aqui, então, temos um fundo relevante. E a gente tem que esperar agora, né, eu esperaria, um sinal de reversão, que seria formar um pivô de alta, né, que é um fundo mais alto que o fundo anterior, nesse caso aqui. A gente está vendo a formação de pivô aqui, pessoal, e ele cruzou a média móvel de 20 e a de 200. Então, eu traçaria um fibonacci aqui, né, a gente pode ver que tocou lá na 23 e subiu de novo. Só que a gente pode ver que está muito afastado da média de 20. Eu gosto de esperar ela se aproximar da média de 20, o comeback, aproximando da média de 20, eu traço o fibonacci. Mas, romper no topo, eu faço a projeção de 100%. Eu coloco os 50% em cima do pivô. E aqui estaria o meu alto. Mas, por enquanto, a gente tem que esperar uma correção mais sólida. No gráfico USDK, o ativo USDK, a gente tem uma situação parecida, só que é um pouquinho mais longe da média de 200. E a gente vê que esse fundo aqui também, ele está resistente, ele não quer deixar cruzar. Temos um cruzamento em cima da média de 20, o que pode ser um sinal de reversão. Mas, a gente tem que esperar ver a regação do preço quando ele chegar, se aproximar da média de 200. Então, ainda não está ideal para fazer uma compra. A gente pode ver aqui, né, para quem opera contra a tendência, seria interessante. Eu não faria isso, mas quem gosta de operar, seria interessante traçar um fibonacci aqui, nesse pivô. E a gente pode ver que rompeu. Fez a pernada, cruzou a média de 20. Desceu, corrigiu. Chegou perto da média de 20, corrigindo na 38. 100% do movimento, para quem pegou esse movimento, entrou nesse rompimento aqui, o alto dele aqui, em cima. O stop lá, aqui embaixo. Isso seria mais ou menos um trade de, vamos ver. Aqui, estaria o stop e aqui estaria o alvo. A gente pode ver que seria praticamente um 2 para 1, tendo a distância do stop e a distância do alvo. Mas já percorreu bastante, né, 50% do alvo, então está muito esticado. Para quem opera contra a tendência, seria essa a entrada, mais interessante. Mas eu posso esperar as médias móveis se fazerem as pazes, digamos assim, e operar a tendência. Por enquanto, eu aconselho, assim, esperar não fazer nenhuma operação, esperar o preço alinhar as médias móveis. No EURUSD, a gente vê aqui, que rompeu esse fundo, né, a gente pode ver que está, assim, esse topo aqui, né. Esse topo, ele começou a fazer topos e fundos descendentes, né, e desceu até aqui, e depois corrigiu na média de 200 do tecográfico maior. Então, rompendo esse fundo aqui, né, vamos traçar a Fibonacci, né, corrigiu lá nos 50%, rompendo o fundo, a gente projeta a Fibonacci 100%. Nosso alvo seria aqui, e esse é nosso stop, né. Eu vou até colocar aqui, né, não estou recomendando nada, pessoal, eu estou fazendo análise para que vocês tomem suas próprias decisões. decisões, mas, rompendo, esse candle já vai fechar, rompendo esse fundo aqui, e o candle fechando logo abaixo desse fundo relevante, eu vou colocar uma posição pendente aqui. Deixa eu mudar o multiplicador. aqui, e colocar para fazer uma venda. Tocando aqui o meu, ou minha ação, meu stop vai ser aqui em cima, depois eu vou ajustar ele. E, o meu alvo vai ser aqui embaixo. Então, vocês podem ver, como no caso anterior, alvo aqui. aqui, stop aqui, stop aqui, vou colocar outra cor para vocês verem, stop de vermelho. aqui, e o alvo de verde, vocês vão ver um pouquinho mais claramente. um 2 para 1 aqui, a gente só entra em casos em que o alvo é 2, pelo menos 2 vezes maior que o risco. risco desse tamanho, o alvo desse tamanho, para que, no longo prazo, a gente sobreviveu no mercado e termine no lucro. Então, é essa análise para o EURGBP, no EURGBP, a gente vai ter uma situação semelhante, em que o gráfico fez um movimento bem técnico. A gente vai pegar esse, esse topo aqui, ele é bem sutil, tá pessoal, pelo verde, aí que é do vermelho, esse aqui é um topo. aí, desceu, desceu, corrigiu na média de 20, né, rompendo esse fundo aqui ó, projeto Fibonacci, 50%, aqui seria o nosso alvo, e aqui seria, e aqui seria o nosso stop, vou colocar de vermelho para vocês verem o tamanho, a proporção entre risco e retorno, risco e oportunidade. O stop é desse tamanho, né, e o alto é desse tamanho, 2 vezes maior, então, é válido a entrada no comprimento dessa mínima. A gente vê que tá prestes a romper, por causa que, você pode ver, dá pra fechar esse aqui, ele tá fazendo uma espécie de martelo invertido, isso é um forte sinal de continuação da tendência. Então, eu vou posicionar, seria, pra quem quiser, eu acho interessante posicionar uma entrada aqui, né, eu gosto, eu não gosto de entrar, é, já entrar, deixo o... O, como é que eu posso dizer, vou colocar aqui, 500, 300, aqui, é, aqui, eu gosto de fazer o gráfico ativar a minha entrada, porque se ela toca, as chances de eu acertar essa operação é só maior do que eu entrar manualmente, né, se faz de tudo pra aumentar as suas chances de ganhar no trading, né, tem duas posições já armadas. No AUD USD, né, a gente ainda está naquela lateralização, se não me engano, no vídeo passado, seria mais interessante o rompimento desse fundo relevante, esse fundo duplo, triplo, né, porque aí seria mais provável que engatasse numa tendência de baixo, né, e aí, formando um pivô de baixo, espero ir a corrigir na média móvel, o próximo dela, rompendo o fundo mais baixo, o próximo fundo relevante, a gente projeta Fibonacci 100% pra ver onde que vai o nosso AUD. Mas, por enquanto, no AUD USD não tem muito o que fazer. No AUD USD, a gente ainda está preso naquele afunilamento, eu disse que eu não gosto de operar afunilamento, né, tem gente que opera como se fosse uma espécie de scalpel. Eu gosto de esperar o preço sair pra fora de uma dessas bordas, ou romper essa LTB ou essa LTA. E, bom, por enquanto só é esperar. Talvez não é o preço, a gente vê uma linha de tendência aqui menor, o preço começa a fazer topos e fundos descendentes até romper isso aqui, porque a gente pode ver que talvez seja isso que aconteça, mas não dá pra ter certeza, né, a gente tem que ver. O gráfico, você pode ver que ele está numa lateralização gigantesca, então, a gente tem que esperar o mercado se decidir. Bom, pessoal, por hoje, a análise de Forex é essa. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de apresentar pra vocês, eu, pra quem gosta de operar com sinais, sala de robô, eu tenho um robô, o robô da Upcrow, que é este aqui, está carregando aqui. O robô que eu uso é esse aqui, robô de opções binárias, que é praticamente o quê, pessoal? Ele oferece pra vocês sinais pra você operar de probabilidade mais alta de acertar do que um caso aleatório. E não é só usar o robô, você tem que saber usar o robô, tá, pessoal? Eu vou mostrar pra vocês, no meu canal eu tenho um vídeo mostrando o meu resultado, né, e num outro vídeo também mostrando a estratégia que eu uso pra obter esse resultado. Basicamente é esse aqui, pessoal. O robô, ele opera com base no Stop. Eu, praticamente, programo ele assim pra mim. Eu não opero, ele opera os sinais automáticos pra mim, eu vou trabalhar, vou fazer outra coisa. O robô tá configurado assim, meu robô pra ser acertivo num longo prazo. Eu falo assim pro robô, robô. Se você acertar uma operação, vou colocar verde aqui, eu quero que você faça mais uma. E se você acertar essa operação, eu quero que você faça mais uma. Se você acertar, mais uma. Por que eu faço isso? Ah, se você errar, né, vou colocar um X aqui. Eu quero que você Stop. Por que eu faço isso? Porque, no longo prazo, o robô, ele vai tá fazendo isso aqui, ó. Ele vai tá pegando... Como é 50% de chance de acerto, você vai ver que vai ter dia, que vai ser win, 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 loss, 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 win, loss. Então vai ter dias que vai ter wins consecutivos e loss consecutivos. Pra evitar os loss consecutivos, eu faço ele Stop no primeiro erro. E pra ganhar wins consecutivos, eu mando ele continuar, até ele acertar a mão. No longo prazo, eu termino no lucro. É assim que eu uso esse robô. E o plano que eu uso, pessoal, pra quem tiver interessado em adquirir, é esse tipo. No site, pessoal, eles ensinam certinho como usar o robô. Não é difícil, é um negócio bem simples. O plano que eu uso é o plano básico, de 97 por mês, é esse que eu usei, testei e aprovo. É o que eu recomendo pra vocês usarem. Tem outras opções aqui, de 47, sem Gale, e o robô semestral, mas eu não usei, então não posso estar recomendando. Mas quem quiser testar. E o robô que eu uso é esse aqui. Agora, pra quem quiser se aprofundar na análise técnica, de treinar Forex, saber operar ações e tudo mais, que nem eu tô fazendo aqui, a estratégia que eu uso, pessoal, pra operar no mercado, é a estratégia do cara do mercado, que ele ensina no curso dele. Então, quem quiser se aprofundar bastante na questão da análise técnica, o cara do mercado tem um curso, aprovação de 4.9, numa escala máxima de 5. Pra quem quiser tá conhecendo o link do curso dele, vai estar na descrição. E ele vai estar explicando pra vocês como é o curso, tá, pessoal? É um curso de 5 horas, é um intensivo, em que ele ensina a estratégia dele completa, do básico avançado, pra quem quer operar no mercado. Ele ensina coisas como ter resultados de 10 pra 1, em que ele ensina, você aprende a entrar num micropivô, e depois você entra num gráfico, ou num tempográfico maior, e projeta seu alvo. Assim você pode ter um retorno de até 10 pra 1, retorno gigante. E assim sua assertividade de cada 3 não precisa ser grande, pode ser pequenininha. Tudo se você aplicar a estratégia do cara do mercado. A análise que eu faço aqui, é a análise que ele ensina no canal dele, no grupo de membros. Então, pra quem quiser adquirir o curso, ó aqui, pessoal, 4.9, o link do... Quem quiser conhecer, né, assistir o vídeo no site dele, o link do site dele vai estar na descrição também, junto com o link do robô, quem quiser, quem tiver interessado no robô. Então, pessoal, por hoje é isso. O que eu tinha pra falar era isso. Espero que você tenha gostado, curta o vídeo, se esse vídeo te ajudou, comenta aí, deixa suas perguntas, recomendações pra próximos vídeos, e compartilha esse vídeo, se você achou esse vídeo interessante. E... Por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência, e tchau! 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 Tchau, 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 tchau!